A Origem do Bem Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 18 Não errei-se, meus amados irmãos. Toda boadade e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amado ouvinte, nós fomos gerados pelo Pai que está nos céus. O Pai Celestial é bom, e tudo o que necessitamos podemos pedir a Ele. Ele é a verdade e a própria luz que ilumina a toda se alma. Em Deus está toda a verdade, e Deus lhe abençoe. Amém. 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 Amém.